Garçom, a conta por favor. Um uísque, um cigarro e o garçom enchendo o saco diz que vai fechar o bar. E eu pago cem reais do que ainda resta da garrafa, ele não quer vender pra não me ver chorar. Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa, hoje vou dormir na rua. Se eu me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua. Já tô todo chato e ninguém tá me suportando, mas me percorro, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. E eu vivia só pra ela. Se eu já choro tanto, se eu já tô conto, e se eu for dormir na rua. Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz a culpa sua. Já tô todo chato e ninguém tá me suportando. Mas me percorro, mas me percorro, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Se eu já choro tanto, se eu já tô conto, e se eu for dormir na rua. Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz a culpa sua. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Se eu já choro tanto, se eu já tô conto, e se eu for dormir na rua. Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz a culpa sua. Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz a culpa sua. Tá se achando demais, tá pisando sem dó. Tá fazendo besteira, uma atrás da outra, tá querendo ficar só. Tá sentendo a razão, vê se cai na real. Você não pensa no que fala, e acaba sempre machucando quem te dá amor. Não aguento mais, cansei, quero esquecer o que chorei. De quanto diz amor, a fila anda, a fila anda. Foi você quem quis assim, abusou demais, que foi em mim. Do eu e aí então, soltei de banda. A fila anda, a fila anda, a fila anda. Você não pensa no que fala, e acaba sempre machucando quem te dá amor. A fila anda, a fila anda, a fila anda. Foi você quem quis assim, abusou demais, que foi em mim. Do eu e aí então, eu e aí então, soltei de banda. A fila anda, a fila anda. A fila anda, a fila anda, a fila anda. A fila anda, a fila anda, a fila anda. 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 O seu jeito de amar, na basura dos seus olhos Se você não me quer mais, vou te deixar em paz Não vou voltar atrás Adeus pra nunca mais No amor a gente tem que ter um pouco de atenção O carinho às vezes faz também e mata o coração Eu ouvo acreditar no seu jeito de amar, na basura dos seus olhos Se você não me quer mais, vou te deixar em paz Não vou voltar atrás Adeus pra nunca mais Não vou voltar atrás Adeus pra nunca mais Não vou voltar atrás Adeus pra nunca mais Adeus pra nunca mais Que ela foi embora São trinta dias que eu estou nessa louca saudade Não tenho notícias, nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor, em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Toda vez que eu penso nela, coração desanda É com marca mais uma ida comanda E por favor, sigo aqui na minha mesa É por isso que eu penso nela, coração desanda É por isso que eu penso e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu penso nela, coração desanda Mais uma noite que eu vou dormir Sem o meu amor, em mim tudo é tristeza Sem o meu amor, em mim tudo é tristeza Sem o meu amor, em mim tudo é tristeza É por isso que eu penso nela, coração desanda É por isso que eu penso e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Léo Magalhães O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Só de cabeça tomba Não passa do amor um jogo Te faz te contar Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Só de cabeça tomba Não passa do amor um jogo Te faz te contar E vou recordar que nós já fomos amantes Quantas vezes Quantas doentes Dormiste em meus braços O maior amor Hoje é só a tristeza Hoje é só a tristeza que roda A nossa casa Nossa cama vazia Tão fria Sem o teu calor Ela tem meu endereço Mas nunca me escreve Já perdi Já perdi a esperança Já perdi a esperança Não sei se voltarás Ela é a culpada De todo o meu sofrimento Como louco Como louco Nas grades Seu nome Começo a gritar Entre quatro Paredes Soluza E chora Seu homem O maior desespero Consono Sem poder Dormir Em toda parte Em toda parte Eu vejo Seu culto E nos chamo Pra mim Não tem graça A vida Sem você É a ti E vou recordar Que nós Já fomos amantes Quantas noites Dormiste em meus braços No maior amor Hoje é só a tristeza Que ronda A nossa casa Nossa cama Vazia Tão fria Sem o teu calor Ela tem meu endereço Mas nunca me escreve Já perdi a esperança Não sei Se voltarás Ela é a culpada De todo O meu sofrimento Como louco Nas grades Seu nome Começo a gritar Entre quatro Paredes Soluza E chora Seu homem O maior desespero Consono Sem poder Dormir Em toda Parte Eu vejo Seu culto E me chamo Pra mim Não tem graça A vida Sem você Aqui Entre quatro Paredes Soluza E chora Seu homem O maior Desespero Consono Sem poder Dormir Em toda Em toda Parte Eu vejo Seu culto E me chamo Pra mim Não tem graça A vida Sem você Aqui Sem você Aqui Pra mim Não tem graça A vida Sem você Aqui Momentos Momentos De paixão Há esse tempo Que eu te quero Do meu lado Dois Corações Apaixonados Dois Corpos Doas Almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor De amor Quero teus beijos Teus carinhos Teus carinhos Preciso Desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois Dois Corações Apaixonados Dois Dois Corpos Doas Almas Não só coração Louca paixão Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tô doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente as situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até a plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa incomum entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha Olhando em seu olhar os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos Nas coisas que falamos e nos beijos que trocamos descobrimos E a felicidade só depende de nós dois E a felicidade só depende de nós dois vivendo juntos Por isso a impressão que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos E outra vez amaremos E outra vez amaremos Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai gostar Dos nossos segredos Deixe a dúvida voar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra conhecer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa Se a sorrida Achou pra nós a saída A vida passa e desce vai e vem Amores são coisas da vida Deixe a dúvida voar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar O amor de repente irá voltar Pra conhecer você e eu A gente não foi feliz A gente não foi feliz Como devia ser A gente não teve culpa Se a sorrida A gente não teve culpa Achou pra nós a saída A vida passa e desce vai e vem Amores são coisas da vida 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 Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai 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 Desce e volta pra um vagabundo Põe um colorido Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai 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 Perde e estragmenta essa solidão Perde do seu rumo Não sei o caminho Perde minha razão Perde sua vida E essa de sua vida Saiteira da solidão Tô bebendo mais que o falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh, desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descreventa essa solidão Se prende do seu rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, vem com rosa Na noite passada você me deu tudo que tinha direito Me pegou de jeito cruel, sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois corpos, matamos desejos Sem pensar que fosse nossa última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Estou só lembranças da noite passada Na fronha ficaram as marcas do barulho que usava Fiz pelo bilhete que me revelava Desculpe, querido, foi a última vez E hoje fui surpreendido com o seu adeus E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Estou só lembranças da noite passada Na fronha ficaram as marcas do barulho que usava Fiz pelo bilhete que me revelava Desculpe, querido, foi a última vez Foi a última vez Ver, querido, foi a última vez Eu te amo! Estou só lembranças da noite passada Eu te amo! Eu te amo! Você me pede na casa Que eu nunca mais te procure pra ser despeza Posso fazer sua vontade, a tendência me dito Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem Errei tua carta, sentindo o meu corpo Mas que fazer com essa dor tem que invadir Mas que esse amor me mata o ciúme Alô, 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 minha divina Eu te odeio, te busco de casa Ah, estando rei de milagros, eu te dou os amados Porque os sonhos são meus que me clama a mentira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Só você, papá Ainda ontem Ah, revenda a carta, sentindo o meu corpo Mas que faz com essa dor tem que invadir Mas que faz com essa dor tem que invadir Mas que faz com essa dor tem que invadir Mas que faz com essa dor tem que invadir Mas que faz com essa dor tem que invadir Mas que faz com essa dor tem que invadir Mas que faz com essa dor tem que invadir Mas que faz com essa dor tem que invadir Mas que faz com essa dor tem que invadir Legenda Adriana Zanotto